Colher rapaziada, tranquilidade, como é que cês tão? Hoje né cara, vamo começar aqui então mais um episódio de Bully pra nossa série Mantém uma roupinha no time Aqui tem uma carta GG que eu não sabia que tinha Mas bom cara, o que a gente vai fazer hoje então? Hoje a gente vai fazer algumas coisas ali no parque de diversões E a gente vai aproveitar pra pegar aquele elástico ali E eu vou tentar pegar umas cartas GG também mano Só que né, como sempre, pra começar o vídeo eu vou fazer as aulas A gente tem mais seis aulas depois dessas seis Não, a gente tem sete aulas pela frente Depois que a gente fizer essas sete aulas vai ter umas cinco ou seis livres Ou mais né Vamo correndo, demorou pra caralho pra escolher o skate, porra Demora um bocadinho pra chegar o comando Se eu não me engano a aula é de biologia E ó como é que nós estamos vestidos né mano Por estilo, por estilo É isso mesmo, biologia E eu não vou trocar de roupa Nesse episódio não né Porque a gente tá estiloso pra caralho Pirata, música e dormir Caralho é um porquinho mané Mas então vambora Ih, tem tempo pra caralho ainda Caralho mano Que doideira Logo um porquinho Vamos só cortar aqui então Tadinho do leitão né cara Tadinho E ó, ele tem órgão pra caralho hein Vamo que a gente já libera a roupa pro próximo episódio né Aquilo ali é os pulmão dele Porra É ó, tem que cortar os pulmão também Jogo bugadão velho Entendeu né Agora entendeu né Isso aqui se eu não me engano é o estômago Tadinho do leitão mano Esse aqui é o intestino dele Provavelmente é o último Passamos Eu vou puxar um mapa aqui de carta GG mano Cabeça de serro desbloqueada Bom, o que que eu vou fazer aqui rapidinho Eu vou só abrir um mapa de Vou só abrir um mapinha aqui e já volto rapaziada Rapaziada, puxei a localização e descobri que aqui ó Bem aqui tem uma carta GG mano Agora é só saber por onde que sobe Aqui não é Vamos ver por onde que sobe né mano Porque aqui tem uma carta GG Olha, a aula já apareceu Deu tempo de fazer merda nenhuma né Mas pegamos aqui então Décima quarta Décima quarta Carta GG Porra Dime Desbuga moleque Ainda tem mais uns 26 cartas GG pra gente pegar Mas queria terminar esse vídeo pelo menos com 20 Agora vamos pegar nossa bicicleta aqui de volta E vamos pra aula Prontinho, cheguei na escola Provavelmente é aula de música Então eu vou salvar o jogo Vou salvar o jogo aqui ó Só pra mim tá conseguindo fazer Me larga Porque caso eu fracasse Já começa aqui Já entendeu rapaziada Calma aí Chegamos então na aula Começando então Classe de música Eu vi também que tem duas cartas GG Lá no No parque Não é só uma oportunidade de botar as coisas Então vamos embora A aula de música fica difícil cara Por isso que eu salvei o jogo que eu não fazia Caralho Tô muito concentrado Porra Os moleques começaram a brigar no meio do vídeo mano A aula de música Passei porra! 94! Aprovado os cacete! Chega dessas aulas difíceis do caralho! Traje de rockeiro dos anos 80 desbloqueado. Bom, vamos ver se tem alguém para tirar foto. Tirar foto dele, eu acho que já tirei. Cara, eu nem lembro... Ah, Beatrice, eu não tirei foto. É. Depois eu vejo quem mais eu não tirei. Tirei desse molequinho feio da porra. É, tirei também. Agora vamos lá então pegar umas cartas GG, né? Ok, tem um relástico aqui do lado. Tem uns alunos aqui. Pênalti. Sai fora, mano. Vou te dar dinheiro ou não vai fulal. Pronto. Vai vir? Vem! Vem! Caralho, nas costas! Sai daqui, mano! Vácilão! Agora vamos caçar um negócio aqui que eu tava procurando e nem achei. Aqui, tem uma aqui. Agora como é que fez pra eu pegar outra? Será que tem como subir aqui? Caralho, hein! Bicicletinha de cadeia. Hum, a gente pode comprar bicicleta. Vamos ver as bicicletas que estão à venda aqui. Bicicleta de montanha. Vou comprar essa aqui, ó. Ah, fica ali fora ali. Aqui, ó. Caralho. Olha os caras, mano. Tchuchu! Porra, mano. Eu tentei tirar a foto dele, só que eu não consegui. Então vamos testar essa bicicleta. Nossa senhora, muito rápido. Mas vamos continuar caçando as cartas GG, então. Mano, e eu que peguei um elástico aqui na cagada. O elástico que tá aqui, ó. Daqui eu vi um gnomo. Gnomin. De boa. Vamos ver onde tem mais elástico. Tem lá em cima. Vamos ver os que estão aqui em cima. Para de zoar o pirata, porra. O outro deve estar lá em cima, lá no topo. Peraí. Não, é tá. Eu pensei que tinha liberado missão nova. Primeiro nós vamos coletar uns itens colecionáveis. Depois, a gente vai fazer uma outra coisa. Ok, vamos caçar aqui então. Só caçar o elástico aqui. Tá aqui então. Bem em cima da prefeitura, né cara. Vamos descer aqui então. Completamos então 45 elásticos. Falta só 30. Pegamos mais da metade já. Agora descer aqui. E calma aí rapaziada. Aqui tem uma bomba de fiedor. Olha que eu tô vendo aqui numa parte que tem um em cima dessa porra aqui da polícia. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Tem uma aqui em cima. 16 cartas GG. Vamos tentar pegar mais. 11 minutos. Está passe em casa. Los caras, quemam a polícia sobre todo o báboa? Eles não vão experimentar. Eleseveriam subir a espalda. Os caras, começam a jogar Amém. Que nobice, que nobice, porra, que nobice. Aqui dentro, aqui, se eu não me engano, tem um elástico. Se eu não me engano, né? Não, é lá embaixo, porra. Então, vambora daqui. Cara, se vai ter um vídeo que eu vou ter que editar pra caralho, é esse aqui. Porra. Ah lá, o policial trouxe a gente pra cá de manhã. Que bom. Agora eu vou continuar fazendo aqui as coletas. Ok, acabei de tirar uma foto do Cornelius aqui, ó. Agora é isso, né? Vamos esperar começar a aula. Se eu não me engano, é de... É de ir à oficina. Então, vamos ir pra lá já, né? Ai, puta que pariu, cara. Os mole que eu dei gravando esse vídeo, porra. Vamos subir aqui, então. Vamos puxar a câmera. Chamar esse cara aqui. Não, tá de sacanagem? Vai ficar de gracinha? Hein? Isso é um merda, rapaz. Isso é um merda. Orelhudo. Eu só sei fazer isso, né, cara? Eu só sei tampar na porrada, mais nada. Mas então, vamos fazer essa porra dessa aula de oficina logo. Colocou o próximo. Eu fico olhando nos botão, cara. Eu acho que você não está usado. Ok, você está chegando em algum lugar agora. Talvez você não está acabado por isso. Que isso? Ah, mano, porra. Por isso que eu vou ficar só clicando agora. Porra. Ok, você está chegando em algum lugar agora. Você está acabando por isso? Isso funciona. Eu acho que você não está usado. Ok. Isso aí, porra. Bicicleta nova, caralho. Mesma BMX desbloqueada. Bom, cara. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou esperar dar outra aula. Ou então eu vou pegar alguma coisa. Acho que eu nunca tirei foto desse doidão aqui não, mano. É isso mesmo. Nunca tirei uma foto dele. Esse cara aqui, se eu não me engano, foi o que eu pagou de doido. Foi. É o Rick. Esses caras vão... Give me money ao caralho. Vai, tipo, a puta que pariu, rapaz. Agora eu vou fazer outra coisa aqui. Vamos ver se os Mauricinho boy olha aqui. Se não vem pagar de doido no lado, eu não vou tomar porrada aí, hein, bacilão. Então vamos para a aula, né, cara. Pronto, já liberou outra aula. Sai da frente fazendo o favor. Sai da frente também. Se eu não me engano, essa aula é de fotografia, cara. Tá bom, a aula bugou. Não tá parecendo qual aula que é. Pega aí e me leva para a aula que tá bugado. O jogo fica bugado, mano. Que isso? Não tá tendo aula, não? Rapaziada, acho que o jogo bugou, mano. Acho que o jogo bugou. Cara, do nada apareceu alguém aqui para fazer o favor. O que você quer? Ok, a gente tem que ir lá embaixo. Esperar a polícia sumir com o nível de procurada. Aqui, se eu não me engano, tem elástico. E... E carta de... GG. A carta tá aqui. E... E elástico não tem, não. Viajei. Olha, eu viajando, mano. Querendo dar porrada no cachorro. Eu viajo pra caralho. Querendo descer a porrada no cachorro. A aula bugou, né, mano? A aula bugou mesmo. Ok. Agora vamos tentar fazer o negócio que eu tava tentando. Caralho, mano. Eu caí igual merda aqui. Acho que eu já peguei a carta GIG que tem aqui também. Caralho, eu tô tentando pular aqui pra não pegar a parada. Esse policial chato do caralho não larga do meu pé. Caralho, sai daqui, inferno. Porra. Aqui tem um bastão de beisebol. Vai com Deus. Acho que eu já peguei essa carta GIG que tem aqui. E eu acho também que não dá pra fazer essa aula porque... Porque ela é... Porque ela deve ser em outra cidade, né, mano? Deve ser nessa outra parte aqui que a gente não liberou ainda. Ok. Cheguei onde era pra ser o objetivo principal do vídeo de hoje. Bom. Vamos dar uma volta aqui. Porque aqui tem duas carras até GIG. Vamos ver aqui. Cadê o elástico? O elástico fica aqui na parte de trás, mano. Aqui dentro da casa dos horrores. Vamos dar uma volta. Serena, Dan. Aqui o elástico. Deixa eu ver aqui se não tem outro. É, o outro não tá aqui dentro aqui, não. Tem como a gente apostar na luta de anão? A gente tem que ganhar uma aposta dessas? Cara, eu vou apostar 50 dólares nessa porra. Nesse aqui. Por que que não tá entendendo o comando, cara? Eu tô clicando ali. É, eu quero esse. Porra. Tentar fazer de novo. Bom, cara, eu saí aqui. Bom, eu tô tentando, tô tentando fazer essa porra, mas o jogo não deixa. E eu acho que o outro, em que a gente pega a treta ali, mano. Vou tentar entrar nessa porra aqui de novo. Vou tentar fazer essa porra dessa aposta aqui de novo. Mano, eu vou apostar dinheiro pra caralho. Bom, eu tirei a decisão e vamos vir aqui na roda gigante primeiro. Cobrar o ticket. Entrar aqui e vamos embora. A gente tem que dar uma volta aqui. Porra, cara, a gente tem que pegar as coisas também, mano. Esse que é o foda. Ok. Gastamos um dólar nessa porra. Vamos dar uma vinha aqui. A gente tem que ir em todos os brinquedos do parque pelo menos uma vez. Ai, caralho, né, cara? E aqui tá mostrando que tem duas cartas GG aqui dentro. Caralho, eu dou de cabeça, hein? Puta que pariu. Vou descer dessa porra aqui. Vou descer dessa porra aqui, se foda. Deixa eu ver. A gente deve pegar alguma coisa, mano. Nessa porra dessa aí. Dessa... É que... É que... Esse brinquedo aqui... Acerteceu com ele. Tem que ter ditado? Aparentemente, sim. Vamos na montanha-russa. A gente tem que andar na montanha-russa, se eu não me engano, três vezes. Então, vamos embora. Amém. Caralho, tem alguém me ligando, mano. Calma aí. Ok, estou na última volta aqui então. Vamos ver aqui o que mais a gente tem para fazer. Não tem como a gente entrar naquela casa ali. Hum, a gente pode fazer isso aqui. Uau, você realmente achou um ticket. Caralho, eu não posso atirar na mulher, mano. A gente vai só pegar a mãe aos poucos. Calma. Que é só o início, rapaziadinha. Vou ter que fazer um monte de vez aqui. Muito bem, ruim de reflexo, porra. Caralho, porra, eu só fiz 80 pontos, maluco. Não foi nada. Vamos ver quantos tickets que a gente vai ganhar. Acho que a gente não ganhou nenhum. Puta que pariu. A gente tem esse aqui também para fazer. Acertei. Acertei. Vamos ver aqui. Tem esse aqui também. 3 tickets de prêmio tão fácil assim, porra. Não. Cara, acho que eu vou ir lá na escola fazer essa aí. Essa paradinha aí. Talvez eu vá. Bom, acho que... Ah, tem uma carta GG aqui, ó. 20 cartas GG agora. Já é bastante coisa. Bastante carta. Bom, acho que eu vou ir lá no... No mendigo da escola. Aqui tem como a gente trocar as coisas. Só que a gente só tem 6 tickets. Que não dá para trocar porra nenhuma. Mas vamos pegar mais um cadinho aqui, né, mano. Aqui, ó. Tem aqui. Esse aqui é o quê? Um. Ah, acabou as bolinhas. Nem vi. Vai tomar no cu. Na moral. Vamos de novo. Um. Bem. Bem. Vão indo de baixo agora. Hum. Vão vindo debaixo agora. Agora no de cima Aê porra Chupa vacilão Três tickets pra nós Dá uma bolada Não, cara do maluco Vamos ver aqui se tem mais Porra, tem que ter mais pra fazer Tem que ter só esses aqui Questão de moneca Não sei essa mínima ideia de que porra Seja essa Mas eu sei de uma coisa que eu vou fazer nesse aqui De novo Mais uma vez, só pra eu não poder pegar o pôster Porque esse aqui é muito fácil Mano, só fazer isso aqui BOOM Ih, caralho Não é tão fácil assim não Nós vamos nesse aqui E vamos acertar, pelo amor de Deus Bem no meio, certinho Agora vamos pegar lá Vamos pegar lá alguma coisa Eu vou ter que ficar praticando essa porra aqui Pra não pegar a sereta aqui Que eu vou querer pegar tudo que tem aqui Tem como a gente pegar uma lambreta aqui Por 70 tickets Bem barato, não? Agora vamos caçar aqui o negócio de 10 tickets Que era esse aqui Que eu acho que fica lá no nosso quarto Vamos lá Ok, chegamos aqui na escola Vamos lá nele então Antes de dar uma hora Que depois que dá uma hora a gente dorme Igual o neném Acho que dá pra chegar lá correndo Tá correndo atrás da gente Rapidinho ele cansa Os Bully fica na rua até tarde, né? Com isso ele não fala nada, né? Safado Vagabundo Vamos começar essa porra aqui então Vamos que a gente aprende mais um golpe Acho que no terceiro capítulo A gente já consegue todos os transitores Caralho, o combo de 5 golpes? O combo de 5 golpes é foda Agora vamos dormir Vamos dormir Aí quando a gente acordar a gente faz uma aulinha Para de bater, filha da puta O jogo fica bugado batendo nos outros, mano Sem motivo algum Os caras já até te abandonou, Jimmy Vai dormir, garoto Que a gente não fez porra nenhuma de progresso nesse episódio Olha o poster ali Que a gente pegou Tá bem ali, ó Rapaziadinha, já volto aqui, tá? Acho que eu não tirei foda esse manê aqui ainda não Talvez eu tirei Acho que é o Parker, né, mano? Tem hora que é difícil pra caralho de reconhecer esses caras, hein? Cara, depois eu vou lá em cima Lá pra área do cemitério Eu vou aproveitar e vou fazer umas coisinhas aqui, ó Vou coletar esses elásticos aqui Vambora pra audiografia Cara, pelo amor de Deus Que não seja a Ásia Que a Ásia eu não conheço, não Só sei onde fica a China, Japão e a Rússia Ai, ai Ih, caralho É exatamente o que eu não sei Japão Japão sei que fica aqui A China aqui Coreia do Norte aqui, ó Mas e agora o resto? Filipinas é aqui Afeganistão é aqui É possível que seja aqui, ó A Índia A Índia é aqui do lado, aqui, ó É aqui Sri Lanka Onde é que fica essa porra aqui? Aqui Aqui Caralho Caralho, mano Nepal é aqui Mongolina, cara Não me manda coisa difícil Vietnã é aqui Afeganistão É por aqui Tailândia é aqui Cara, onde é que fica essa porra? Ok, acertei Eu tenho que acertar mais uma, cara Caralho, eu só tenho 10 segundos E eu vou ver qual que é Eu fracassei Porra Não, eu fracassei Ah, não Caralho Olha os caras me levando pra aula E eu em cima da aula, mano Mas tá bom que a gente já faz de novo Que eu já observei aqui Já tô com o mapinha na mão, porra Agora eu não vou perder, não Vietnã é aqui Tailândia É aqui Japão aqui Kirquistão é aqui Em cima aqui Ok Coreia do Norte é aqui Índia aqui Filipinas aqui Mongólia Onde fica a Mongólia? Aqui em cima aqui da China Ficou só o nariz que é bom Sri Lanka aqui Cazaquistão é aqui Se eu não me engano Onde é que é o Cazaquistão? Não faço a mínima ideia Cara, é bem difícil essa porra Paquistão O Nepal é aqui Paquistão é Aqui Foda-se, foda-se Foda-se Chutei foi tudo Eu tô com o mapa na mão E mesmo assim eu errei Ai, foda-se Traje de panda desbloqueada Agora vamos fazer o que? Eu vou pegar minha bicicleta E vou ir lá em cima Lá rapidão, cara Lá em cima Lá naquela igreja Lá rapidão Porque tem um negócio Muito importante Pra gente pegar lá Que eu não peguei Se eu não me engano Eu não peguei Ah, caralho Agora tá aparecendo As cartas GG No mapa Caralho Finalmente Porra Olha lá A carta É, mano Aquela carta GG Fiança Agora sim, porra Agora tá aparecendo As cartas GG Junto com Junto com Os elásticos Eu vou pegar Só uma carta GG Aqui E vou pegar Um transmissor também Que bom, cara Que começou a aparecer Agora no Negócio ali Acho que é de 10 em 10 A cada 10 Cartas GG É Uma nova localização Caralho Meti a porrada aqui Se eu não me engano Eu tenho que entrar Por aqui O que esse cara Tá fazendo aqui Ei Provavelmente Eu tirei foto Mas tá aqui Então, ó A carta GG A gente veio aqui Nem veio, né A gente veio aqui Nem A gente veio aqui E nem vimos Mas agora Vamos pegar então Nossa bicicleta Pegar o ponto de ônibus Ir lá pra escola Fazer essa aula De matemática Que é difícil Que é difícil pra caralho E essa bicicletinha Que a gente comprou Tá só fileta Anda pra caralho Rapidinho A gente vai conseguir Fazer essas quests aí De De correr Bom É do outro lado Caralho Foi igual Bosta A gente vai ter que comprar Uma lambretinha Dessa aí, ó Uma lambretinha Dessa aí Que eu tô querendo Comprar Rapaziada Mas então Vambora Então Pegar um buzu Pra escola Deixar aqui E vamos lá Então Pegar nossas coisas Bando de vacilão O jogo bugou Passaram a mão em nós Inspetor Safado Passaram a mão em nós Safado O bom que depois Dessa aula aqui Só vai ter mais uma Começar a abrir aqui O mapa dos transitores Porque eu quero os transistores Também, né Vamos ver aqui Ai, caralho E só aqui Já mostra todos O transmissor Tem dois na escola Um quilo É igual a mil gramas Trinta e seis Seis Mais alto Isso aqui É isso Isso aqui Qual o mais pequeno Um pedaço de pizza Qual o mais lento Um caracol Um caracol 11 400 20 vezes 20 Qual o mais pequeno Um caracol Qual o mais grande Ah, é o planeta Eu dei mole Igual a sete, pô Mais baixo Esse aqui 11 Contra os triângulos 5 Eita porra Uma grama Zero Vou ver aqui 11 Qual o mais pequeno Uma baleia Chutei Caralho Eu abastei Perdi Ok Tamo aqui de novo Já puxei a localização Do transmissor É, já puxei a localização E pelo que eu tô vendo É o último transmissor Só que vai ficar Na outra ilha Meu Tá bom Agora eu vou acertar tudo Qual o mais pequeno A pizza Qual o mais lento O caracol 26 11 400 Qual o mais pequeno Esse 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 Como é que não tem 5, né, cara? Como é que não tem 5? Pra mim é 5 aquilo ali Pra vocês eu não sei Mas pra mim é 5 Tá bom Agora a gente sabe que é a última 2 Mais 7 Mais 2 11 Qual o mais pequeno A baleia Qual o mais rápido Porra Vamos ver aqui Pra dar 30 160 Porra Agora vamos Só chutar Foda-se Passamos E agora eu vou buscar Mais um transmissor Nessa Porra Então vamos lá Então buscar Esse transmissor Do nada Achei uma porra De uma carta GG Aqui, mano Que eu nem tinha visto No mapa Mas pelo menos Achei, né? Opa O que você quer? Ler um Balão d'água Balão d'água Balão d'água Ah tá Acho que eu já sei Que task é essa aqui Tem alguma coisa aqui? Tem não Mas o Outra treta lá O Transitor Deve estar aqui Embaixo Aqui Já já Eu vou vir aqui Ver esse negócio Transitor Mas vamos fazer Esse aqui Do balão d'água Que eu tenho Certeza Que é obrigatório Por 100% Tá bom É Tá chovendo, né mano? Vai ser um pouquinho Difícil achar os outros Tentar achar os outros Aqui já volto Cara Tá que eu foda Se joguei um no policial Vou jogar de novo Agora vamos Sacrificar Olha o Transitor Ali É ele, não é? É Porra nenhuma Deixa eu ver aqui, mano Onde tá no mapa Eu acho que ele tá Em cima dos prédios, mano Eu tenho certeza Caralho Polícia tá cheio de ódio Do Jim Porra Vamos ver se eu acho Esse transitor Vegetando por aqui Ovo que não Aqui tem o mercado Do Yang Yang É, o gordinho Eu sabia que não tinha Caralho Esse aqui é o líder Dos Barderneiro Não é, mano? Se não me engano É ele mesmo Vai entrar aqui Nessa porra Desse Yang Yang Market aqui Vou comprar um refrigerante Que se foda Acho que eu já fiz Já o Vou comprar Esse refrigerante Aqui então Pra poder finalizar O vídeo Né, rapaziada Que a gente tem Que beber 500 Acabou Acabou Bom, mas é isso Então, né, rapaziada Vou tá finalizando Esse vídeo Por aqui Se você gostou Deixe seu gostei Deixe seu like Então Que tá dando aquela força Pro canal Divulga o vídeo Seus amigos E valeu Falou Fui Próximo vídeo Tamo de volta Próximo vídeo Tchau 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 Tchau